Pessoal, como esse pão ficou? Pão de forma. Isso é bastante. Foi feito os ingredientes, tudo no liquidificador. Coloquei ovo, coloquei 5 colheres de açúcar para 1 kg de massa sem fermento no liquidificador. Coloquei o leite, mais para frio do que para quente e coloquei 1 colher de sal. Coloquei 2 colheres de óleo e bati. Depois misturei a massa no recipiente. Fiz a mistura de tudo, fica meio amola essa massa e coloquei na forma, nesta forma, para a massa ela inchar. Coloquei para descansar. Ela encheu bastante e coloquei para assar. E foi isso aí. O pão fica assim, encheu bastante essa massa. Vou cortar para vocês verem. Olha só pessoal, já cortei e olha como fica a textura deste pão. Maravilhoso pessoal. Não deixe de fazer, olha a textura do pão, como ficou. Essa massa encheu bastante deste pão. Uma delícia. Coloquei também por cima queijo ralado, parmesão. Foi isso aí pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. E foi isso aí. Pão delicioso.